A estrela miudinha A estrela miudinha A estrela do Sabrina vira tudo como brata Tua chegada na lega, tua saída de baixo 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 Um beijo preto por medo O branco por bizarro Um beijo por defeitos Deva me amar Algum dia O amor é como um vidro Quebrar Não falta mais! O branco por bizarro